A Polícia Rodoviária Federal de Roraima apreendeu uma arma de fogo e 12 munições durante fiscalização em um ônibus nesta última segunda-feira, no quilômetro 491, na BR-174, em Boa Vista. Além disso, um homem foi preso na ação. De acordo com a PRF, o ônibus recebeu ordem de parada e os policiais iniciaram consultas a alguns passageiros. Sendo assim, ao abordar o homem, a polícia encontrou a arma. Por fim, a equipe encaminhou o suspeito para a Polícia Civil para as devidas providências. Caroline Cipriano, para o Hora da Verdade Roraima.